O cachorro olhava para o bueiro todos os dias. As pessoas ficaram chocadas quando abriram a tampa. Este cachorro olhava para um bueiro toda vez que saía para passear. Sua dona não tinha ideia do porquê, até que ela abriu a tampa e ficou chocada com o que havia dentro. Em uma pequena e pacata cidade na Turquia, vivia um belo e inteligente pastor alemão chamado Axel. Ele era muito bom e sempre era visto pela vizinhança. Quando sua dona o levava para passear, as pessoas frequentemente paravam e o acariciavam. Mas um dia, por uma estranha razão, aquelas caminhadas monótonas mudaram. Uma noite, enquanto Irina passeava com seu cachorro, Axel parou de repente a algumas lojas do açougue. Ele começou a latir, sua atenção focada em um bueiro. Ele latiu tão alto que as pessoas próximas ficaram com medo. Irina não entendeu. Por que seu pastor alemão estava agindo de uma forma tão estranha? Ele continuou latindo e latindo no bueiro e recusou-se a mover-se dali. Depois de muitas tentativas de fazê-lo andar, Axel finalmente seguiu sua dona e deixou o bueiro para trás. Irina ficou aliviada e feliz por seu cachorro ter voltado ao normal. Após esse incidente, eles foram para casa. Irina continuou preocupada com o comportamento incomum de seu cachorro. Ela contou ao marido Rony o que havia acontecido. Não estando lá, ele não conseguiu imaginar o quão chocante o comportamento deve ter sido. Ele disse a Irina para não se preocupar. Axel provavelmente tinha visto um pequeno roedor no bueiro e ficou um pouco animado demais. Essa resposta não foi muito satisfatória para Irina, mas ela ainda sentia que deveria deixar para lá e não pensou mais sobre a situação. Na manhã seguinte, eles saíram para outra caminhada no bairro. Irina prestou atenção especial dessa vez enquanto passava pelo mesmo bueiro. Dessa vez, o cachorro não latiu. Em vez disso, ele estava sentado no meio da rua, próximo ao bueiro. Ele olhou para lá por vários minutos sem mover nenhum pelo. Irina ficou mais uma vez espantada com o comportamento estranho do seu cachorro. Ela tentou olhar para o bueiro, mas não conseguiu ver nada. Depois disso, ela fez Axel se levantar e eles voltaram para casa. Esse comportamento continuou por três dias. E sempre que ela levava Axel para passear, ele parava no bueiro e olhava para baixo. Ele se sentou e ficou olhando. Uma noite, Irina voltou a percorrer o caminho habitual com seu cachorro. O animal troteava alegremente ao lado de sua dona enquanto se dirigiam ao açougue. Dessa vez, Axel parou brevemente no bueiro e seguiu adiante. Quando os dois chegaram ao açougue, Irina comprou alegremente para Axel suas linguiças favoritas. No entanto, quando ela abriu o pacote para alimentá-lo, Axel fez algo que nunca havia feito antes. Ele era um cachorro bem comportado e sabia como se portar. Então, quando ele agarrou o pacote de linguiças e saiu correndo, Irina se surpreendeu e soltou um grito de horror. Como haviam muitas pessoas na rua, era difícil correr atrás do seu cachorro veloz. Ela começou a persegui-lo e, quando finalmente o encontrou, não podia acreditar em seus olhos. Axel voltou para o mesmo bueiro. Ele estava sentado à beira da calçada e ainda tinha as linguiças na boca. Ele não as comeu, mas começou a jogar as linguiças no ralo. Qual era o problema com esse cachorro? Curiosa para saber o que estava causando o comportamento incomum no seu cachorro, Irina silenciosamente se aproximou do local. Mas mesmo desse ponto de vista, ela não conseguia ver nada. Depois que o seu cachorro jogou toda a linguiça no bueiro, a mulher se agachou e olhou atentamente. O que ela viu, então, a chocou. Ela não esperava essa visão. Sem hesitar, Irina pegou o celular e ligou para os bombeiros. Cerca de 15 minutos depois, os serviços de emergência chegaram ao local. Os bombeiros fizeram com que Irina descrevesse a situação para eles e decidiram abrir o bueiro imediatamente. Mas havia um problema. Parado do lado do bueiro, estava ninguém menos do que Axel. Ele rosnou ameaçadoramente para os bombeiros, claramente avisando-os de si mesmo. Os bombeiros não sabiam o que fazer. Por fim, com a ajuda de Irina, eles conseguiram acalmar o animal, afastá-lo a alguns metros do bueiro, para que os bombeiros pudessem trabalhar tranquilos. Os bombeiros, utilizando algumas ferramentas, removeram rapidamente as hastes de metal que cobriam o bueiro. Depois que a tampa foi removida, os bombeiros puderam inspecionar de perto o interior do bueiro. Enquanto isso, algumas pessoas se reuniam em torno da cena. Todos estavam observando o comportamento de Axel e se perguntando por quê. Depois de alguns minutos de suspense silencioso, os bombeiros finalmente revelaram o que Axel estava olhando e protegendo. Um bombeiro enfiou a mão no bueiro e puxou algo. Estava vivo. Todos pularam em choque quando ele revelou o que era. Um gatinho minúsculo, não mais do que algumas semanas de idade. Surpreendentemente, esse não foi o fim da história. O bombeiro desceu pelo ralo mais quatro vezes. Cada vez que a sua mão subia, ele tinha um gatinho do mesmo tamanho e idade do da primeira vez. Todos os espectadores ficaram tão chocados que engasgaram toda vez que o bombeiro levantava a mão. Irina também ficou surpresa. Ela tinha visto apenas dois gatinhos no bueiro. Foi uma surpresa para ela que houvesse cinco deles. Os pobres gatinhos ficaram presos no bueiro por três dias, até que Axel os descobriu. Eles estavam hipotérmicos, magros e muito fracos. Os pequenos gatinhos foram levados diretamente para o veterinário que os examinou. Eles foram então colocados em um abrigo de animais. Como os gatinhos chegaram a este lugar, não sabemos. Eles podem ter sido levados para o canal durante uma chuva forte. O que importa é que eles foram salvos pela gentileza e empatia do cãozinho Axel. Se você gostou de ouvir, deixe um emoji de coração para mim nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal para ouvir novas histórias. Espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Um cavalo selvagem ficou preso na lama por horas e não conseguiu se libertar sozinho. A longa chuva transformou a área da província de Alberta, no Canadá,